Está preso um homem que, segundo a polícia, é apontado como chefe de uma organização criminosa atuante nos bairros IP, Veracruz e São Raimundo, aqui em Governador Valadares, né? Ele estava com o mandato de prisão em aberto e agora está preso, né? Quem conta esse caso pra gente é o Miguel Braz. A polícia tá dizendo que é o homem que comanda aquela região lá, né, Miguel? O que você tem sobre isso aí? Pois bem, Nicomedes, de acordo com a polícia militar, a ordem de prisão foi expedida em junho de 2021. Portanto, foi cumprida aqui em Governador Valadares e, paralelo a isso, também a polícia militar cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência deste homem. De acordo com os militares, o mandado de busca e apreensão foi expedido após a informação da movimentação do tráfico de drogas, informações também de que ele lidera uma associação criminosa voltada a esta prática naqueles bairros do Veracruz, Jardim IP. Portanto, foram apreendidos vários materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes. A polícia militar ainda informou que quando o homem viu a equipe, ele tentou fugir pelo telhado da residência e precisou de ser levado ao hospital municipal porque sofreu alguns arranhões na mão e no pé também. Portanto, o tenente da polícia militar, o Oséias de Paula, o Oséias Cleiton de Paula, está conosco para dar outros detalhes sobre esta ocorrência. Esse indivíduo é autor de ordens para incendiar casas, amedrontando as pessoas de bem daquela comunidade e, diante dessa informação, desse mandado de prisão, nós desencadeamos na data de hoje uma operação e conseguimos localizá-lo e fazer a sua prisão. O indivíduo tem uma extensa ficha criminal, já é um indivíduo conhecido no meio policial. No momento da prisão, ele tentou, inclusive, fugir, mas o cerco foi montado, muito bem feito e ele não teve outra alternativa a não ser se render e se entregar. Está preso e será entregue à autoridade competente. Então, Nicomédi, o tenente detalhou essa ocorrência para a gente também. Além dos materiais apreendidos, os materiais relacionados ao tráfico de drogas, um aparelho celular também foi recolhido e encaminhado ao Ministério Público, de acordo com o boletim de ocorrência. Eu volto com você. É, obrigado por sua informação, Miguel. Mandado de prisão, tinha tempo que eu já estava no sistema, né? Obrigado. Obrigado.